A maneira mais efetiva que existe pra você regular a prana no teu sistema, assim ó, pra lidar com a tua emoção é através da tua respiração. É claro que existem, existe mantra, existe meditação, existe um monte de coisa, mas assim, na hora, tipo, explodiu uma bomba ali, a tua respiração vai ficar... E é mais impressionante que as pessoas não respiram, né? Isso, e assim, você vai ver que 98% da população mundial não tem ciência de que a principal riqueza dela tá no fluxo da respiração. A sua mente, dificilmente, você governa ela na pipa. Você tem que pegar a linha. E a linha é o teu fluxo de respiração, em termos de vata pitcaf, depois a gente vai ver isso em termos de panchamara bouts. Mas em termos de vata pitcaf, isso se dá a partir de quatro parâmetros facilmente observáveis. Polaridade, intensidade, temperatura e profundidade. Cada um desses vai ter uma característica bem definida. E no momento em que você estiver muito encafifado, a tua respiração vai estar assim. Tô esperando. Aí cadê a respiração que esqueceu? Começa a fazer isso, não. Você pode estar se sentindo triste, mas vai lá. Aqui no estado emocional vai mudando. Você tá se sentindo agitado. Tá se sentindo ansiosa. Como é que tá a tua respiração? Você tá inspirando e não tá soltando ar. Aí você... Pronto, desacelerou a mente. O que é ansiedade? É muito vento na tua mente. Tira ele pra fora. Quando a pessoa chega muito afobada, o que a pessoa fala? Calma, respira. Pronto, ansiedade passa. O difícil é a gente lembrar disso na hora. Mas pra gente lembrar isso na hora, a gente tem que praticar antes. A gente só vai ter essa destreza se a gente em algum grau praticar. Não adianta você ir numa aula de violão, e só porque você foi numa aula de violão, o cara te contou todos os segredos do violão, você saiu dali profissional. Não saiu. Tem que praticar? Tem que. Mas se praticar, toca uma música legal? Toca. E qual é a grande vantagem da respiração? Tônico de fitoterapia. Corrida nas paineiras. Ir na massoterapia. Não sei o que lá, o psicólogo pode estar disponível ou não pra você naquele momento da sua vida. Mas você no avião indo pra Amsterdã, ou você enfrentando um tiroteio na linha amarela, tua respiração vai estar lá contigo. Garantido. Enquanto você estiver aqui, a tua respiração não vai deixar você de lado. No momento que ela deixar você de lado, você pode ficar tranquila que mais aqui você não vai estar. Ok? Então, em termos de lidar com as emoções de uma maneira, no primeiro movimento, a gente está falando de vato piticado. A gente precisa aprender a olhar esses padrões. intensidade, polaridade, temperatura e profundidade. Então, agora, a gente vai fazer um processo de meditação no suado. Eu vou conduzir um pouco o sentido de ter mais consciência das emoções. No momento em que você identificar alguma emoção, se é que você vai identificar, mas se você identificar, se o teu estômago não permitir, você vai observar se aquela é uma emoção que te parece mais vato a pitocar. Mas, independente se ela é A, B ou C, você vai observar a respiração que está atrelada a ela. E você vai ver se você consegue alterar algum grau essa emoção a partir da mudança do padrão da respiração associada, que é a emoção. A gente vai sentir emoção e vai tentar alterar o sentido. A gente vai sentir um padrão de respiração associada a uma emoção e cultivar um outro padrão de respiração. E ver o que que acontece. Ok? Não estamos esperando nenhum milagre. Aviso desde já. Mas, talvez aconteça algo interessante. Podemos? Vamos dizer? Vamos lá. Vamos fechar as obras aí. Inspira. Inspira. Toma consciência. Seu corpo. Toma consciência. Associações. Sol. Am. Inspira. Resfira. Toma consciência dos sons do ambiente. Som de carros passando lá fora. Som de cachorro latindo. Som da vizinhança. Som da água escorrendo. Procure tomar consciência do barulho, do som da sua respiração. Som. Am. Som. Am. 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 Cons humor. Tome consciência do seu corpo físico. Am. Observe o peso do seu corpo sobre o chão. Som. Am. Som. Qualquer sensação no ambiente, no seu corpo, nesse momento, é bem-vinda a ser contemplada. A sensação de conforto, desconforto, é apenas um cinema ser observado. Respira. Respira. Toma consciência da sua respiração. Respira. 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 Tome consciência da intensidade da sua respiração. O pulso, o ritmo da sua respiração. Respira. da polaridade, do fluxo da sua respiração. A temperatura da sua respiração. Sol. Observe se há alguma emoção disponível no seu sistema já neste momento. Sol. 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 Se for possível identificar alguma emoção apenas fique com ela observando a sua respiração. Se não tiver nenhuma emoção disponível, visível traga alguma emoção que você normalmente tenha dificuldade de lidar. Pode ser apego pode ser raiva pode ser tristeza insegurança sentimento de ansiedade qualquer sentimento ou emoção que normalmente você se sente difícil de dar conta de lidar. apenas esteja com a sua respiração neste momento. Veja se ela não se manifesta na área mais superior ou inferior ou medial do seu pulmão. Consciência da relação entre o seu corpo físico o seu corpo respiratório e o seu corpo emocional. Espirando. Espirando. Um pouco mais de consciência sobre essa emoção que estava disponível ou que você trouxe para você. Um pouco mais de consciência na respiração associada a essa emoção. percebe onde o fluxo de plano está mais restrito no nosso sistema. Sol conscientemente a partir da emoção e do fluxo de plano através da respiração transforme um certo padrão de respiração em outro deliberadamente. de uma maneira onde você ature sobre a polaridade, sobre a temperatura, intensidade, ritmo, profundidade. Apenas leve a sua consciência para um diferente tipo, uma diferente modulação de respiração. Leve a sua atenção a uma maneira diferente do fluxo de plano no seu sistema através da respiração. mantém a consciência do fluxo de plano através da respiração em uma forma ativa com presença observando as novas sensações, sentimentos e pensamentos e emoções que se transformam a partir do fluxo de plano através da respiração. E aí pode relaxar a sua ação pelos espíritos e expire uma forma que o seu corpo naturalmente sente a nossa dor. Mais uma vez, Inspira, respira, se você sente que essa vivência já foi suficiente, o teu sistema nesse momento, você pode descansar um pouco, quem sentir que dá para fazer um pouco mais, pode fazer um pouco mais, trazendo a mesma noção, a tona mais uma vez, contrapando um pouco mais a sua respiração. Agora é importante que você traga a mesma emoção que você estava antes. Veja como ela se manifesta no seu corpo físico, veja como ela se manifesta no seu corpo respiratório. Veja como ela se manifesta no seu corpo e das emoções. Então observe a respiração, as suas chaves, enquanto sempre procurar influenciar diretamente como ela se manifesta. Tome consciência das sensações, dos sentimentos, dos pensamentos, das emoções associadas a essa padrão de respiração. Mais uma vez, traga a sua consciência para o fluxo de plano de uma maneira diferente da que o teu sistema está atendendo por hábito. A escrita assistente se desidentifique desse padrão de uma forma, observando, contigo e observando diferente. Eu tive um padrão de respiração conscientemente diferente do que estava sendo observado. Então, vamos lá. Vamos lá. Um tempo que eu senti confortável, no momento que eu senti que já foi bastante, deixe que o seu corpo era mais. Novamente, traga o seu consciência a um ponto negro. A observação do que se passa, apenas observando o que se passa. Amém. 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 Amém.